Terça-feira 22 de dezembro de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só o que preparamos para esta edição. Passo Fundo é finalista de um prêmio nacional de educação com a elaboração do plano municipal e agora o projeto precisa do voto popular. A história de três mulheres de Passo Fundo que trabalham com reciclagem de lixo e que estão recebendo aulas de português e matemática e cuidados com a aparência. Relacionamentos modernos e amor em tempos tecnológicos. Histórias de pessoas que se conheceram ou que mantêm o relacionamento com a ajuda das redes sociais. E ainda muitos eventos de fim de ano e você não sabe mais o que vestir, a gente tem dicas de moda para as festas de fim de ano. Então continue conosco porque aqui você encontra mais conteúdo. Ler, compreender o que está escrito, perceber aquilo que é dito. Isso é tão comum para muitos. Mas e quem não consegue ler um texto, uma placa, como será que se sente? Situações rotineiras como pegar um ônibus ou tomar um remédio podem se tornar um drama. E para um grupo de mulheres em Passo Fundo essa condição começa a mudar. Elas estão recebendo aulas de português e matemática. Estão se dando uma nova oportunidade. E esse apoio surgiu aqui dentro da universidade. Pelas ruas, nas calçadas, em frente às casas e prédios, andam sozinhos, juntos, representam grupos, são comunidades de catadores. A quem passa a visão rápida, passa despercebida. Ao mais atento, se estabelece uma reflexão. Por quê? Como pode? Como vive? Às vezes esquecemos que essas pessoas têm nome, sobrenome e uma história. Que este é sim um trabalho. Sujo, difícil, mas fundamental. No Brasil, a prática de catar resíduos sólidos ou lixo, como popularmente se diz, é um trabalho caracterizado como uma ocupação regulamentada, embora informal. A lei do lixo, criada em 2010, proíbe a existência de lixões. E por ser uma ocupação dentro de uma condição precarizada, nasceu e segue, ainda hoje, sem as mínimas condições sociais e trabalhistas. E todos merecem direitos, livres de qualquer discriminação. Ao menos é o que estabelece a Carta das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos. No papel, o texto é bonito. Na prática, temos muito o que avançar. E o primeiro passo é sempre o mais difícil. Nós fomos percebendo que uma das dificuldades enfrentadas pelas catadoras era a compreensão das placas, lá na universidade, do entendimento daquilo que estava escrito ali nas placas, porque elas são analfabetas. Boa parte delas são analfabetas. Demoramos para encontrar uma aluna que tivesse o perfil e que compreendesse, ou se disponibilizasse em dar aula num galpão de catadores. E, finalmente, agora em 2015, isso se concretizou para a nossa alegria. O programa Comunidade Sustentável tem esse propósito, de desenvolver ações educativas e cidadã através da sustentabilidade socioambiental, autônoma e de autocuidado. Conceitos que se materializam assim. 13, 14, 15, 16, 17. Nesta sala pequena, adaptada com um quadro e três classes, a Rosmarie, a Eva e a Maria começaram há cerca de três meses uma longa caminhada rumo à alfabetização. Toda semana, sempre nas quintas-feiras e por apenas uma hora, elas tentam esquecer a rotina dura que vivem. A Rosmarie é a avó de três netos. Nos seus 48 anos, nunca frequentou a escola e hoje quer recuperar o tempo perdido. A gente sente necessidade de assinar um papel, uma coisa ou outra, a gente não pode pegar um ônibus certo. Agora está melhorando um pouco. A Eva, de 50 anos, também é avó. Tem cinco filhos e dois netos. Ela até chegou a frequentar a escola, mas teve que largar. Foi um pedido dos pais. A gente que era da colônia, daí já não tinha muito tempo de estudar. Gosta mais do quê? Mas é de ali, fazer as continhas, né? É a única coisa que mais, pra gente é melhor, né? E neste ambiente de busca por aprendizado e troca de experiências, A Ângela, estudante de pedagogia na UPF, usa das ferramentas possíveis por aqui. Sem esquecer da principal delas, a boa vontade em ajudar. Pra mim, como estudante ainda, é uma ótima oportunidade de colocar em prática tudo o que eu aprendi em sala de aula. E tô muito feliz com elas, porque elas já tiveram um grande avanço nesses três meses. E também tô feliz por poder fazer parte dessa vida delas, né? Dona Maria da Rosa, de 50 anos, e avó de dois netos, tem prece em aprender. Interessada, é curiosa e atenta em tudo o que a professora diz. Aqui na aula, a Ângela ensina noções de português e matemática. O primeiro avanço é o nome, já elaborado com certa desenvoltura. Eu acredito, assim, que eu tenho medo que elas não compreendam o que eu vou passar pra elas. Mas aí você pergunta. Claro. Antes de sair da aula, eu sempre pergunto pra elas se elas gostaram, se elas acham que tem alguma coisa pra melhorar ou não. A Rosmarie, a Eva e a Maria trabalham e estudam aqui no Galpão da Coama, a cooperativa dos amigos do meio ambiente e que funciona próximo à rodoviária de Passo Fundo. Ao todo, são 12 catadores entre homens e mulheres. Eles reciclam o resíduo gerado pela Universidade de Passo Fundo, que chega nestes sacos verdes de lixo, mas também catam em outros pontos da cidade. É um trabalho importantíssimo para o futuro de todos que habitam esse planeta, seja aqui em Passo Fundo ou em qualquer outro lugar. De uma ação educativa para a outra, aqui nesta sala do curso de Estética e Cosmética da UPF, essas três mulheres, que são mães, avós e agora estudantes, estão recebendo outro tipo de qualificação, o autocuidado. E esse é um cuidado bem de perto, feito com o carinho e atenção que elas merecem. O cabelo, o delineamento da sobrancelha, o embelezamento da pele, levantam o astral e fortalecem a autoestima. Não só pela questão do embelezamento, mas cuidar da imagem tem muito mais a ver com a questão da saúde, do bem-estar, da autoestima, os cuidados consigo e isso é extremamente importante. Depois de prontas, devidamente maquiadas, a Rosmarie, a Eva e a Maria passam para a outra etapa da qualificação, o autocuidado com o vestuário. Neste ambiente, elas recebem dicas de como combinar as peças. A equipe do curso de design de moda da UPF montou roupas para o perfil de cada uma das catadoras. Depois das provas, o resultado. Gostou da roupa? Gostei da roupa, gostei do calçado, gostei do meu cabelo, da minha maquiagem e fiquei feliz. Passar através desses looks que a gente escolheu com carinho, para que elas se valorizem e vejam que sempre a gente pode melhorar e sempre se olhar no espelho e se sentir bonita, isso é o mais importante. O autocuidado com o corpo e a mente alimenta o espírito. E nestes tempos complexos e dinâmicos, o belo do humano deveria andar de mãos dadas com o belo do urbano. Você não acha? E se um necessita do outro, como manter em harmonia essa relação? A história da Rosmarie, da Eva e da Maria nos faz pensar. Ainda bem. E Passofundo é destaque na área do ensino com a elaboração do Plano Municipal de Educação. A cidade ficou entre as dez finalistas e a única do sul do país na segunda edição da Ação de Reconhecimento com o Viva Educação. Um ambiente virtual da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. E para conquistar o prêmio, agora é preciso a ajuda da população. A Prefeitura Municipal de Passofundo, o nosso município, através da Secretaria Municipal de Educação, está participando da segunda ação com o Viva Educação. Fomos selecionados por comissão, primeira e segunda fase, e agora precisamos da comunidade, porque é voto popular no vídeo que relata o relato selecionado, classificado. Então, precisamos que a comunidade, que nosso município, que a região, que Rio Grande do Sul e que a região sul vote em nosso vídeo, porque somos o único município da região sul do país, entre os dez do Brasil. Para votar é muito fácil. Entra lá no www.convivaeducacau.org.br Barra reconhecimento Clica no vídeo de Passofundo Abrirá o vídeo abaixo Votar Terá que ser autenticado Abre a janela do Facebook Coloca ali seus dados Votar E seu voto será validado E deixaremos Passofundo numa posição que, historicamente, ele tem de destaque no cenário nacional. E depois do intervalo, muitos eventos de fim de ano e você já não sabe mais o que vestir. A gente tem dicas de moda para as festas de fim de ano. E ainda relacionamentos modernos e amor em tempos tecnológicos. Histórias de pessoas que se conheceram ou que mantêm o relacionamento com a ajuda das redes sociais. Nós já voltamos.